Oi meus amigos, bom dia, olha o Teacher Luca com a Green Hood novamente, olha eu tô com a Green Hood aqui ó, tô com ela de novo, ué, tô economizando, sujei, acho que faz dois dias, três dias que eu tô usando ela gravando um vídeo aqui ó, não tem problema, ué, acordei, tá limpinha, né, lá em casa tem muito serviço já pra Mary Jane fazer e I'm helping her, tô ajudando ela, pessoal, vamos, é, eu adoro, amo acordar cedo, amo acordar cedo, por quê, sabe por quê? Porque eu gosto de viver, eu gosto de trabalhar, eu gosto de, é, de tomar café com minha esposa, eu gosto de ver meus filhos acordando, eu gosto de viver, a gente tem que ter força pra viver, porque é maravilhoso, é um presente, é uma dádiva, a vida, Jesus nunca falou que a vida ia ser fácil, mas ele falou que ia valer a pena, então, eu não sei como você tá, se você tem preguiça, se você acorda já desanimada, nossa, segunda-feira tem que trabalhar, ou, let's change this mindset, let's change it, vamos trocar esse chip aí na cabeça, vamos mudar, porque senão, até quando você vai viver essa vida aí, se com 30 anos você tá assim, imagina quando você tiver 70, não vai nem sair da cama, as pessoas que vivem mais, são aquelas que tem alegria dentro de si, se você repara, não sei se às vezes você vê uma pessoa que tem 90 anos lúcida, 100 anos lúcida, e vai pra lá, pra cá, por quê? Pergunta se ela gosta de viver, hã? Nossa vida, ela não vê a hora de acordar pra começar a poder viver, claro que quando você tá dormindo, você também tá vivendo, né? Porém de uma forma diferente, mas, enfim, don't be lazy, don't be lazy, in this episode, nesse episódio, vamos aprender a expressão não seja preguiçoso, don't be lazy, don't be lazy, my friends, the Bible says, a Bíblia fala assim, ó, look at the ants, they don't have a leader, and they all work together, olhe para as formigas, look at the ants, they don't have a leader, eles não tem um leader, but they work all together, mas elas trabalham todas juntas, guys, have ever seen an ant carrying something? Você já viu uma formiga carregando alguma coisa? Did you see how powerful they are? Você viu o quão forte, a força que eles têm? Oh, that impresses me a lot, impressiona muito, me impressiona muito when I see an ant carrying a leaf three or ten times as big as it. Me impressiona muito quando eu vejo uma formiga carregando um, uma, uma folha que é dez vezes maior que ela. Guys, we have to observe the ants. Nós temos que observar as formigas, because they teach us how not to be lazy, porque elas nos ensinam a como não ser preguiçosos. If you want to have anything in your life, anything, se você quer ter qualquer coisa na sua vida, don't be lazy. Não seja preguiçoso. And fight for your dreams. Lute por seus sonhos. Never give up. Never give up. Nunca desista, ok, my friends? So, don't be lazy, ok? I love you. Bye. Não seja preguiçoso. Eu te amo, sou Deus God e Deus também. Bye.